Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, muito bom ter essa companhia e audiência e mais um Boas Novas no ar. Hoje nós teremos um programa maravilhoso, vamos cantar muito com você aí de casa, mas eu não vou revelar ainda o nosso convidado, eu quero ir primeiro para a Central de Semeadores com o Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André? Como é que está a movimentação hoje aí, meu amigo? Muitas novidades, gente do Brasil inteiro ligando. Eu lembro que acho que no programa passado tivemos pessoas já de novos canais, acho que de Porto Velho, porque assistiu o canal digital que digitalizou. Tem sido muito interessante as pessoas descobrindo o canal digital agora, para quem não sabe, a partir de um deadline que a gente chama de um prazo, algumas televisões analógicas ou abertas, elas deixarão de funcionar. Só vai funcionar o canal digital, para quem tem uma TV digital, um conversor digital, uma antena digital. Que hoje todas as televisões, se você comprou uma televisão nos últimos três ou quatro anos, já vem com esse sistema e tudo mais. A TV digital possibilita você receber o áudio e o vídeo de maneira perfeita. Assim, perfeita, não tem risco, não tem aquele problema. Lembra que tinha, pastor Ronaldo, antes de estar chuviscando, a imagem está ruim. Ou não recebe ou recebe uma imagem perfeita. Inclusive, você consegue também assistir naquela televisão de carro ou de celular. Então, é muito bom você também ter a Boas Novas no ônibus, no metrô, no seu carro, estar esperando uma consulta, bota o fone ou ouve direto do celular. Isso aí, André. Como a gente diz na linguagem de computador, é binário, zero um. É isso aí. Ou pega ou não pega, não é verdade? É isso aí. E outra coisa importante, André, todas as TVs, não é só a Boas Novas, todas, estão em fase de testes. Então, acontece de hoje estar no ar, amanhã, de repente, pode não estar, um horário estar no ar, não é? Então, é importante aí o pessoal estar sempre sintonizando os canais aí, nesse momento de transição, todo dia, nesses próximos dois anos, o pessoal está sempre, ó, dando aquela sintonizada aí. Eu já peguei casos, André, de estar monitorando o telespectador aqui pelo nosso zap do CEMER Boas Novas, onde o canal ficou gravado ali, o nosso 5.1, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, mas, devido à fase de teste, o modelo de televisão dele não retomou a nossa imagem, não retomou o canal, mesmo estando sintonizado ali no 5.1. Ele teve que sintonizar novamente, aí entrou de novo, né, em algum momento de teste, não de mudança de canal, que o canal é um só, né, mas dessa fase de teste, realmente. Então, tem até essa questão, me parece, de modelos de televisão aí, dessa questão de sintonia também. Então, é importante o pessoal estar ligado nisso e dar essa divulgada. Agora, de participação nova conosco, André, eu trago hoje aqui, sabe o quê? Primeira vez aqui no CEMER Boas Novas, Varginha, Minas Gerais, sabia disso? Adila, o Adila ali assistindo a gente em Varginha, Minas Gerais, assistindo ali a Boas Novas. E é uma alegria muito grande aí ter agora aí a estreia aqui no CEMER Boas Novas, pelo menos aí do pessoal de Varginha em Minas Gerais conosco. Agora, indo praticamente do Oiapoque ao Chuí, apesar de que esses pontos extremos já mudaram aí no Brasil, né, já é um outro aí que definiram aí, mas da minha época de geografia era Oiapoque ao Chuí. Não, Oiapoque ao Chuí, não tem como mudar, não. Não tem como mudar, né, ficou. Boa Vista Roraima, o Elias assistindo a gente lá no canal 39. Boa Vista é a terra da minha família, por parte de mãe, a família Lucena, toda domina a área lá. Ah, então a audiência deve estar bombando lá, a grande família. Um abraço para as tias, tios e vai embora aí o pessoal todo aí. Uma alegria muito grande tê-los conosco, um abraço para o Elias. Elias, mobiliza a igreja aí para se tornar semeador. Adila, aqui em Varginha, também em Minas Gerais, vamos mobilizar aí o pessoal aí para semear na Boas Novas. E a gente está aqui aguardando a participação do pessoal. Vem semear. Vem semear, obrigado, pastor Ronaldo, todos os semeadores, que Deus abençoe vocês. E deixa eu ainda lembrar você que no dia 13 ao dia 15 de julho, agora, né, daqui a algumas semanas, nós teremos o Som da Vida. O Som da Vida será o maior festival de música cristã que o Brasil já viu. Acontece no Rio de Janeiro. Portanto, se você mora no Rio de Janeiro ou ao redor, ou pretende fazer uma viagem nessa época, você tem que ir para o Som da Vida. Se não, você também pode assistir ao vivo pela Rede Boas Novas durante os três dias. Veja só. Som da Vida Pela primeira vez no Brasil, os maiores nomes da música gospel do mundo, de 13 a 15 de julho, no Parque Olímpico. Red Far Flight Unspoken Oficina G3 Marcela Thaís Marcela Thaís Disco Praise E muito mais. O encontro está marcado, de 13 a 15 de julho, no Parque Olímpico. Acesse somdavida.com.br e compre já o seu ingresso. Antes que os ingressos acabem, garanta logo o seu. E se você não conseguir ir no Rio de Janeiro e estar presente, assista pela Rede Boas Novas ao vivo toda a programação, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo e na volta nós vamos conversar com o nosso convidado de hoje. Hoje estou recebendo o pastor Hélio Adalto. Ele é cantor do Ministério Deixe-me Tocar, obrigado pela sua presença. Prazer, muito prazer. Você já esteve aqui antes na Boas Novas, há muito tempo que eu estou atrás. Assim, há tempos que você já participa aqui. Sim, sim. Mas você veio da primeira vez. Eu vim em muitos programas aqui na Boas Novas. Foi no Fabricação, ou no Sonoros, ou nos musicais? Vim no Sonoros. Vim no Sonoros. Ah, mas tem... Carlinhos. Carlinhos Férez. Programão, programão. Puxa vida, eu cacei tanto esse vídeo pra me poder assistir novamente, né? Porque foi tão bom, foi tão bom, foi bom demais. Deve ser Carlinhos. Foi com banda, não foi ao vivo. Foi com o pessoal, com a galera toda. Se você está assistindo a Boas Novas, logo no início dela, a gente tinha programas musicais, tinha os Sonoros. Era como se fosse uma apresentação musical com banda, era um negócio ao vivo mesmo. Era muito show, era muito show, o cenário, o clima do programa, era uma coisa assim, a gente ficava meio escuro e aquelas luzes, era uma coisa bem bacana, uma apresentação assim, formidável. Aqui é mais sofazinho, sentado ao vivo e tudo mais. Mas pessoal, tudo bem? Muito bom te receber aqui. Puxa vida. São quantos anos já de música? Então, são 10 anos já. É muito tempo. Estamos aí na estrada aí com Deixa Me Tocar, graças a Deus, desde o primeiro CD, né? Então a gente está aí na estrada. Hoje são quantos CDs? 10 anos já foram quantos CDs? Eu tenho três CDs nesses 10 anos, num espaço de um para o outro, né? Três CDs e, assim, todos eles, graças a Deus, muito bem executados nas rádios, nas igrejas, eventos, assim, são músicas que ministram muito, né? O coração do... Eu quero fazer uma viagem, vamos fazer um pouquinho de cada CD? Claro que tem algumas coisas para mostrar, mas se eu quiser, não sei, pegar o violão, vamos fazer uma coisa do primeiro. Primeiro, isso. Primeiro, a música que, a canção que deu título ao ministério, né? E todo mundo canta e tal, e a galera até hoje, nas igrejas, né? Esse louvor atravessa gerações até hoje. Verdade. Deixa-me tocar em ti, se tuas vestes eu tocar, sararei, desprezível vou ficar e te clamar, até o Senhor me ouvir e me curar. Até o Senhor me ouvir e 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 me ouv Muitas igrejas cantaram e tocaram isso. E qual é o sentimento de um compositor, de um pastor, de um intérprete ao ver que igrejas estão cantando? Eu falo muito, rádio, internet, tudo bem, mas quando a igreja começa a cantar uma música é porque Deus levou ela para lugares que ninguém esperava. Foi interessante, qual é a reação sua quando você começa a ver? Eu entrei numa igreja e o pessoal estava cantando uma música, uma música que eu interpretava, uma música que concubou isso. Olha, André, isso é uma coisa inexplicável, é uma coisa sensacional, é algo que até o dia de hoje eu fico impactado. Assim, quando eu chego numa igreja, digamos, eu vou para uma igreja num lugar desse Brasil aí, né? A gente roda isso aí tudo aí, eu chego. Esse Brasil é grande demais. Nossa, é um Brasil muito grande. A gente chega nos estados aí do Brasil, eu vou para uma igreja que me agendou, né? Para a gente estar ministrando, ministrando a palavra, o louvor. Aí eu chego para a igreja, aí começa o culto, aquelas festividades, show, né? E aí tem aquele mistério de dança, aí vem o pessoal dançar. A música que eles colocam para dançar, deixa eu me tocar. Aí depois a gente vai ministrar ao vivo, aí o povo todo ministrando. Aí eu vejo o pessoal chorando, lágrimas caindo, o pessoal se entregando, né? E Deus fazendo assim, realizando curas, milagres. E eu fico assim, eu me sinto assim tão grato e ao mesmo tempo eu falo, Deus, eu sou um instrumento, né? Nós somos instrumentos de Deus. Perfeito. Nós somos donos de nada, eu não tenho nada. A palavra diz que nós somos pó, né? Então eu falei assim, Deus, muito obrigado, porque eu só poderia ter levantado tantos, dar essa canção para tantos compositores, mas o Senhor me deu essa canção que hoje o Brasil está cantando. Isso é inexplicável. É a mesma coisa quando eu ouvi essa canção, a primeira vez na rádio, né? Uau. Assim, na rádio. Você lembra que estava no carro? Quando foi isso? Então, essa canção, a primeira vez mesmo que eu ouvi na rádio, assim, digamos, uma rádio assim de expressão, né? FM e tal, eu estava no meu carro, eu estava com a minha família. Tinha que parar, senão bate o carro. Não, foi uma época, não, é, foi com certeza, foi algo assim, e assim, Deus é tão tremendo que foi uma época que eu estava passando no vale, assim, num deserto mesmo, assim, sabe? Pensa naquelas fases, eu não estava pregando, dando uma palavra sobre Eclesiastes capítulo 3, já há tempo de chorar, há tempo de sorrir, né? Tempo de plantear e de dançar também. O senhor estava em qual desses tempos? Eu estava há tempo de chorar. Eu estava chorando, né? Chorando, assim, mas é nesse momento, nesse tempo da nossa vida, onde Deus, sabe, assim, se revela a gente, né? Então, foi um tempo também de muita busca, muita dependência, aquele tempo que a gente para tudo e vai para os pés do Senhor. E eu estava dirigindo o meu carro e tal, numa luta, eu lembro que foi um dia tribulado, um dia, assim, de dia mau, assim, aí alguém, o meu telefone tocou, aí a menina me ligou, uma menina que, na época, assim, estava com a gente no ministério, assim, estava... Aí ela, olha, liga no rádio agora! Aí eu liguei no rádio, rapaz, estava tocando, e bem colocada, assim, na época, bem colocada. Eu falei, Jesus, eu comecei a chorar, e dali, Deus falou, o Espírito Santo falou comigo, a partir de agora, eu vou te levar a muitos lugares. Amém. Eu vou te colocar em tantos lugares. E ali, tudo começou a acontecer, graças a Deus. Aí foi para a principal rádio, até hoje, toca todos os dias, assim, graças a Deus, maravilhoso. O Ministério da Música é um resultado do Ministério da Palavra? Em que momento isso veio na sua vida? Eu estava pensando justamente isso, ouvindo para a rádio, para hoje, para aqui, para Boas Novas, eu estava em carro, eu botei um CD de alguém, um amigo que me deu para tocar, e eu fiquei pensando a respeito disso, né? E como é que é isso? A música é música com a palavra, ou a música é música mesmo, você coloca lá algumas frases, algumas letras que você sentiu, inspirou e tal, e viram a música, como é que é isso? Mas no meu caso, penso eu que a música, a concepção da música gospel, música evangélica, ela tem que ter uma afinidade, ela tem que ter palavras. A Bíblia contida na canção, né? Para que ela se torne uma mensagem, se torne algo que venha a tocar a alma, o espírito da pessoa, venha a falar com ela, venha a trazer alegria. Uma pregação com melodia. Exatamente. Agora, existem várias músicas, pode pegar uma música que fala de Deus, tem música secular que fala, Roberto Carlos, tem música que fala de Jesus, né? Então... Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, eu estou aqui, né? Entendeu? Então a música, aí eu estava esses dias aí em uma entrevista, e eu falei sobre música inspirada. que tem música que você ouve, e assim você ouve, assim você não consegue muito bem identificar, ouve uma inspiração. Aquela música inspirada, percebe? Ela toca a pessoa, é claro, ela fez com um sentimento, rolou um sentimento, uma inspiração agora, né? E ele começou ali... É assim o seu processo? Deus dá uma palavra no negócio, pega o violão e começa a dedilhar e vai embora? É que tá, eu gosto muito de falar sobre isso, porque tem pessoas que falam, pastor, eu tenho uma música aqui que eu fiz, quer ouvir? Posso te mandar uma canção que eu compus e tal? Aí eu penso, como é que essa música nasceu? Como é que ela foi? No meu caso, por exemplo, eu recebo uma inspiração que agora, né? E eu escrevo essa canção, ou gravo ela no celular, e eu vou construindo essa canção. Eu não paro, eu não sou o compositor de parar. Começa bem, enfim, fazendo, vai construindo com o tempo. Aqui é uma semana, tem outra parte, tudo. Qual foi a música que mais demorou pra ser construída, assim? Deus deu aqui, eu demorei um ano, André, pra terminar ela, ou mais... Não, um ano é muito tempo, acho que... Não, com certeza. Leva um ano, às vezes, pra fazer uma música. Sim, leva um ano, leva um ano, assim... Ou musiquinha demorada. Demorada. Mas depois o resultado é maravilhoso. Porque é tudo que é muito rápido, né? O negócio meio que rápido. Imagina uma pessoa falar assim pra você, ó, vamos gravar um disco em 30 dias. Você tem que compor, a gente vai ter que fazer arranjos, vamos pro estúdio, em 30 dias. Eu já vi isso acontecer. Compor em 30 dias, né? Não comigo. Não tem que ser uma máquina, ou tem que inventar. Você tem que sair fazendo música igual... Aí pensa, como é que é isso, né? Será que vai sair uma música que, sei lá, porque tem canções que só na introdução, só na intro, vocês já sentem, já tocam você. A música tem essa característica, né? A música, ela atinge a alma, o espírito. A gente pensa, mas só nos acordes, assim... Pensa. Uma das músicas que eu tava ouvindo bastante agora, aquela que tá bombada no Brasil, né? Preto no branco, né? Ninguém explica a Deus. Eu tinha o sentimento. Quando o cara começa a dedilhar o violão, parece que o Espírito Santo entra no teu carro, senta contigo, bota um fone no ouvido e tá ouvindo contigo junto. Com certeza. É um negócio maravilhoso mesmo. Falou tudo agora. Não precisa nem quantas vezes, mas o toque já denuncia. Eu posso dar uma... Ah, mas claro. Quer ver? Você ouve a música assim, assim... Eu sei que não há nenhuma aprovação, né? Maior do que eu possa suportar. Pô, você ouve uma música dessa. A introdução, você... Meu Deus, que música linda. Mas estou cansado, pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Meu Deus, que música linda. Então, você vê que ali a pessoa teve um sentimento, uma inspiração especial, ele vem trazendo o sonho de Deus. Isso é maravilhoso. Deixa eu ir com um intervalo. Na volta, vamos cantar mais e bater mais papo aqui pra gente conhecer, enfim, algumas canções e alguns vídeos que a gente tem preparado pra você. Eu volto já já. Não sai daí. Estamos de volta com o pastor Hélio Adalto aqui. Eu quero mostrar um vídeo que vai dar a música que a gente cantou aqui. Que eu acho que é lá do início mesmo da carreira pra gente relembrar um pouquinho e na volta a gente canta outras músicas. Veja só. Deixa-me tocar Em ti Se tuas vestes Se tuas vestes Eu tocar Sararei Desprezível Vou ficar E te clamar, Senhor Até o Senhor me ouvir Quantos anos você aí, pastor? Nossa, essa aí deve ter quase 10 anos, cara. Uau. Foi logo Quando foi o CD? Bem no começo. Bem no começo, assim que terminei de gravar o disco e saí assim já pra ministrar e tal. E a gente começou aí. Então aquele começo mesmo com uma galera que mostra tudo ao vivo, igreja, aquele som mesmo, né? Live mesmo e tal. Bem, tem bastante tempo. É bom ver isso aí. Tem mais um também aqui. Eu quero mostrar um pouquinho do Tu és Santo também que fala um pouquinho do início da carreira e depois a gente canta ela aqui. Veja só. Tu és Santo e cego Tu és Santo e cego Eu te adoro Jesus, amigo Te adoro, Senhor Ó, esse aqui também. Eu tô aqui na minha mão com dois CDs. Deixa eu me... Esse aqui é o primeiro, então. Primeiro CD. É o primeiro CD. Esse tá aqui na minha mão. Isso aí é o clássico. Esse aqui, ó. Deixa eu me tocar. A gente falou, mostrou um pouquinho. E esse aqui de cima esse aqui é o mais recente. É o mais recente e não abro mão. Essa canção aí é linda demais. Ele também foi gravado ao vivo. Tá vendo aqui? Ao vivo. Foi ao vivo também. Foi feito onde, pastor? Então, esse disco foi gravado aqui no Rio, né? Tá, ok. No Rio. E um produtor, Rafael, que é um amigo meu. Esse primeiro disco aí foi pro Rogerinho Vieira. Um disco maravilhoso. E assim, é o mais recente. Estamos começando agora a trabalhar ele, a divulgar ele. Mas é o mais um que promete aí que... E a maioria das músicas, pastor, é a sua composição mesmo que a gente lhe dá? Isso. O primeiro, o segundo disco totalmente, assim, autoral. Uau. Esse novo agora, assim, eu abri assim pra gravar canções de outros compositores. Tem duas músicas aí que não são minhas apenas, né? O resto de todas são minhas. E assim, o repertório, na minha opinião, nós somos suspeitos, né? Mas muito bom. Excelente CD. Que veio pra... entrega essas músicas. Acho que cada um tem um jeito. Às vezes tem gente que acorda de madrugada, às vezes, não, escreve aqui, me vê uma ideia, uma frase, uma pregação. Com certeza. Tudo que é lugar, você já tem. Eu já parei no culto, assim, eu já tava na igreja, assistindo o culto, a palavra maravilhosa. acima daquela mensagem, veio uma música, uma canção na hora. Eu tive que sair do local pra não perder aquela... Porque senão... Vai embora. Vai embora, né? Vai embora, vai embora. Tu grava, cantando, como é que é isso? Agora, existem canções que não vão embora. Deus me dá e ela fica. E eu não faço canção, eu não componho com violão, não. Eu sempre, a melodia vem, eu vou sofejando, né? Vou colocando uma... Às vezes, nasce só o refrão, aí eu pego, guardo o refrão, começo a fazer, as etapas, até terminar. Às vezes, nasce só a introdução, a gente vai desenvolvendo, mas aí depois eu vou embuscar, vou embuscar na palavra, vou embuscar com a outra harmonia e tal. E saem essas canções lindas. Vamos fazer alguma coisa desse novo? Vamos lá. Tem como a gente tá querendo cantar alguma coisa desse novo aí com violão ou não? Eu não abro mão Daquele que mudou meu coração Eu não abro mão Não abro mão Eu não abro mão Daquele que me deu a salvação E me amou assim E foi fiel a mim Eu não abro mão Essa é a nossa canção nova aí. Tem uma aqui também com o Claudinho Maciel que você gravou aqui do lado do participação. Gente boa demais. Gente boa demais. Claudinho, eu tô vendo, o Claudinho tem que vir aqui também pra bater um papo comigo. Ele tá sempre aqui com a gente. Ficou linda essa música com ele. Muito legal. O tempo de cantar chegou. Muito legal. E é legal ter participações, fazer coisa com outras pessoas. A participação que eu tive todo o tempo. Uau. Porque ele é muito amigo. Aí eu falei, Claudinho, grava uma música com a canção comigo. E foi assim. Ficou linda, linda. A gente, assim, foi uma música feita pra gente cantar juntos mesmo. Hoje quem quer ouvir, onde encontra os CDs ou também tem a plataforma no YouTube? Tem, tem que entrar na internet. Todas as plataformas. Você pode acessar lá. Todas, Deezer. O que você quiser, tá lá. As canções, deixa-me tocar. Tem no YouTube, né? Eu tenho um canal, tenho as canções. A gente tá sempre aí nas redes sociais também. Você encontra a gente em tudo quanto é lugar. Você é muito usuário de redes sociais? Você é muito viciado? Você gosta muito de ficar respondendo, de postar, de coisa? Eu gosto, cara. Eu sou de fase. Às vezes eu faço nada. Fica um mês. Aí tem dia que eu faço em um dia. Eu quero pra ter feito um mês inteiro. Eu faço 60 coisas assim. Aí minha mulher até fala, mas você gosta de acompanhar as pessoas, o público, o todo mundo. Eu sou uma pessoa que as pessoas ficam espantadas. Eu ouço rádio, porque hoje em dia as pessoas, ninguém tá ouvindo mais rádio afim, mas eu ouço rádio, eu acompanho minhas músicas tocando na rádio. Eu faço muito programa na rádio. Assim, eu acompanho as redes sociais. Agora então, mais ainda. Mas assim, às vezes não dá tempo, né? É muita coisa. Não dá tempo. Aí eu pego assim, tem um monte de coisa, eu não consigo atender, responder todo mundo, mas a gente dá uma olhada ali. Vai sempre jogando lá algumas coisas, pessoal acompanhar. Vim pra rádio agora, eu já coloquei no Instagram e tal, e a gente vai fazendo, mas assim, na medida do possível, né? É desse jeito. Olha gente, se você quer convidar o pastor Hélio Adalto pra sua igreja, a gente colocou durante todo o programa aqui na entrevista, os contatos e o número de telefone. Músicas abençoadas, um ministério já aprovado por Deus e acho que vai abençoar muito o seu ministério. Bota aí, tá ali, o número e o e-mail que está aparecendo na sua tela, é só entrar em contato pra falar diretamente com a assessoria ou diretamente com o próprio pastor Hélio. Pastor, obrigado, tá? Obrigado, muito obrigado. Deus abençoe, obrigado por participar da vida da Boas Novas, desde sonoros até o Boas Novas No Ar. Valeu. Deixa a benção aí, tá bom? Valeu. Muito obrigado pela sua audiência, deixa a benção aí, até o próximo Boas Novas No Ar. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri